E o Brasil e Paraguai assinaram hoje dois acordos para ampliar a relação entre os dois países. Um deles no setor aéreo, o outro prevê a construção de uma ponte sobre o rio Paraguai. O primeiro acordo assinado pelos ministros das Relações Exteriores do Brasil, José Serra, e do Paraguai, Eládio Loizaga, foi para facilitar o fluxo de passageiros e cargas entre os dois países. Eles também firmaram um documento para a construção de uma ponte internacional sobre o rio Paraguai, entre as cidades de Porto Murtinho, no Mato Grosso do Sul, e Carmelo Peralta, no Paraguai. Segundo os chanceleres, a obra vai gerar desenvolvimento para toda a região. A integração física com o Paraguai vai ajudar a integração dos nossos dois países. E também ampliar a conexão interna dentro do Mercosul e do Mercosul com o resto do continente sul-americano. Segundo José Serra, os ministros também avançaram nas conversas sobre a construção de uma hidrovia entre os dois países, discutiram medidas de combate ao contrabando e reforço da segurança nas fronteiras, e falaram sobre possibilidades de acordo entre o Mercosul e a União Europeia. Em declaração aos jornalistas, o ministro das Relações Exteriores também destacou a importância do Paraguai como parceiro comercial do Brasil. O Brasil é o principal destino das exportações paraguaias e o principal fornecedor de produtos estrangeiros. Em 2015, o intercâmbio comercial entre os dois países chegou a 3 bilhões e 300 milhões de dólares. O Brasil é o segundo maior investidor no Paraguai. E muitas empresas brasileiras têm investido no país, no Paraguai, nos últimos anos. Eu creio que logo logo o Brasil será o primeiro em matéria desses estoques de investimentos no país vizinho.